Glórias a Deus, estamos iniciando mais uma madrugada de oração, nesse propósito do clamor, dos 40 dias de busca, 40 dias de súplica, 40 dias de oração. Então, o Salmo 126, versículo 2, diz assim, e a sua boca se encheu de riso, porque um cântico novo foi colocado nos seus lábios, e diziam entre todas as nações, grandes coisas fez o Senhor por nós. O que é que nós aprendemos aqui? Quando a presença de Deus chega, quando Jeová Gerê decide agir na sua vida, ele vai colocar um sorriso novo nos seus lábios. Ele vai fazer com que você sorria, com que você se alegre, com que você possa expressar a maior alegria que a sua vida, que a sua alma já pôde viver. Então, a minha oração é para que, até o dia 31 de dezembro, você possa expressar uma alegria gerada por Deus. Até o dia 31 de dezembro, você possa ter motivos para sorrir. Até o dia 31 de dezembro, você possa viver coisas que você nunca viveu na sua vida. Deus vai te dar motivos para você sorrir. Talvez 2021, foi um ano que teve motivo para você chorar. Está aqui conosco a Suelen, Deus abençoa. Mas, até o dia 31 de dezembro, eu estou profetizando que Deus vai dar motivo para você sorrir. Haverá um sorriso novo nos seus lábios. Haverá um sorriso novo na sua boca. Haverá um sorriso. Sorriso gerado pela felicidade. Sorriso gerado pela alegria. Sorriso gerado pela manifestação do poder de Deus. E a boca se encheu de riso. Talvez você teve motivos nesse ano para ficar triste, mas Deus vai te dar motivo para você ficar alegre. Talvez você teve motivo para reclamar, mas até o dia 31 de dezembro, Deus vai trazer motivo para você se alegrar. Talvez foi o pior ano da sua vida. Eu vou confessar para vocês, esse ano foi um ano muito difícil para mim. Não foi um ano fácil. Foi um ano de muita guerra, de muita luta, de muita batalha. Mas sempre Deus esteve comigo. E assim como eu, eu sei que tem pessoas agora, você que ora comigo, foi um ano dificílimo. Foi um ano complicado. Mas Deus é maior. Deus não vai deixar você encerrar esse ano do jeito que estava. Você vai encerrar esse ano diferente, contando um testemunho, contando uma vitória, contando um grande milagre. Você vai encerrar esse ano diferente, falando das maravilhas de Deus, com um sorriso nos seus lábios. Com a sua alma renovada, fortalecida, com o seu corpo revigorado, haverá motivos para você sorrir. Onde a área da sua vida que você mais sofreu vai ser a área da sua vida que Deus vai te dar mais alegria. A área da sua vida que você mais se entristeceu. Qual foi a crise que te afetou? Essa crise aí que te afetou nesse ano vai virar milagre até o dia 31 de dezembro. Todos que estão orando conosco, a palavra profética é essa. O momento, a área da sua vida que você mais sofreu, vai ser a área que Deus vai mais te alegrar. Vai ser a área que você vai sorrir, que você vai se fortalecer. Que você vai olhar para cima e vai dizer, Deus é bom o tempo todo. Haverá surpresas de Deus até o dia 31 de dezembro. Haverá um movimento no mundo espiritual. Já está acontecendo esta oração às três horas da manhã. Está movimentando o mundo espiritual em teu favor. Há um movimento espiritual. A Bíblia diz que Jacó teve uma visão de uma escada. E naquela escada tinha anjo subindo e tinha anjo descendo. Anjo subindo representava que os anjos subiam até o trono de Deus levando as orações do povo. E anjo descendo representava que Deus mandava o anjo descer com a resposta. Eu quero profetizar que nessa madrugada tem anjo subindo e tem anjo descendo. Tem anjo subindo, levando os seus projetos, os seus sonhos. Tem anjo subindo, levando a sua oração até Deus. Mas esses mesmos anos vão descer trazendo resposta. Trazendo renovo, trazendo força. Te revigorando no nome de Jesus. Pai, eu oro por todos nesta madrugada. É um momento de fé, é um momento de clamor, é um momento de súplica. É um momento, ó Deus, em que os céus se abrem sobre todos nós. É um momento em que nós vivemos o sobrenatural. O Senhor ama aqueles que te buscam de madrugada. O Senhor se agrada daqueles que te buscam de madrugada. O Senhor se alegra com aqueles que te buscam de madrugada. Então eu te peço, meu Pai, visita os teus filhos que têm orado conosco. Visita, meu Pai, cada pedido, cada propósito, cada projeto. E que nesse ano ainda, esse problema que essa pessoa está vivendo cesse. Essa crise, vida e milagre. E que o testemunho chegue. Eu profetizo um sorriso nos seus lados. Um cântico na sua boca. Motivos para você sorrir. Eu profetizo que quem estiver em sua volta vai se alegrar com a sua vitória. Quem estiver em sua volta vai sorrir com o seu sorriso. Eu profetizo que Deus vai mexer na sua vida, mexer na sua história. Mexer nos seus projetos. Mexer nas pessoas que estão convivendo contigo. Haverá algo poderoso. Receba essa oração profética. Receba essa palavra de fé. Essa palavra de vitória. Em nome do Pai. Em nome do Filho. Em nome do Espírito Santo. Se você crê, diga bem. Se você crê, diga graças a Deus. Se você crê, diga eu creio. Eu tomo posse na autoridade e no poder do nome de Jesus. É oração da concordância. O que é ligado na terra, ligado no céu. Eu ligo o seu milagre. Eu ligo a sua bênção. Eu ligo a sua resposta até o dia 31 de dezembro. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Um abraço. Eu encerro aqui a nossa oração desta madrugada. Amanhã, 3 horas da manhã, estarei novamente com vocês no poder e na autoridade.